A galera vai tirar o pássaro do chão e vai dançar com a gente agora que eu quero ver Cima pra cima aí parceiro É a Curse, Curse, Curse Fala uma mulherada, o meu Silvio Elfio chegou Escova a ponta balada, volta pra Tinder Só tenho cara de saco, de bobo, não tenho nada Aonde eu chego, sou o rei da balada Alô mulherada, o meu Silvio Elfio chegou Escova a ponta balada, volta pra Tinder Só tenho cara de saco, de bobo, não tenho nada Aonde eu chego, sou o rei Se você tá de depressa e se sinto mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Você tá de depressa e se sinto mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Amigo vai nascer É pai Pasada, Charles É Donk É parceiro É parceiro de Wilson É um sinto com força É um sinto com força Alô mulherada, o meu Silvio Elfio chegou Escova a ponta balada, volta pra Tinder Amor Só tenho cara de saco, de bobo, não tenho nada Aonde eu chego, sou o rei da balada Oi, o Silvio Elfio chegou Escova a ponta balada, volta pra Tinder Amor Só tenho cara de saco, de bobo, não tenho nada Aonde eu chego, sou o rei Se você tá de depressa e se sinto mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Você tá de depressa e se sinto mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é assim Se você tá de depressa e se sinto mal amada Comigo é assim Sou só Lapada Você tá de depressa e se sinto mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é assim Flamengo é assim Flamengo é assim Flamengo é assim Ele é geral São Paulo e Wilson e Wilson em Santa Cruz Flamengo é bom danado parceiro É sim, é show E é porque a cruz que o Wilson Más nervioso